Eu sou a Neuza, aqui do acampamento Cícero Guedes. Essa é a minha grande residência. O que você está vendo aqui? Ó, meu ficãozinho de lenha. Estou fazendo um piscuzinho. Um macotózinho para a gente degustar daqui a pouco, né? Essa é a origem mesmo do nordestino, do sem terra, né? Que tem que comer o pé do boi. Primeiro a gente come o pé, depois a gente tria o boi para andar, né? O principal é plantar, né? A gente tem o nosso pedacinho de chão e plantar. Então, estamos aqui, né? Na luta pela conquista do nosso pedacinho de terra. Eu estou aqui nessa luta já há mais de 15 anos que eu estou na luta da terra para conquistar um pedacinho de terra. Para a nossa sobrevivência, plantar, colher e botar comida na mesa. Nós produzimos alface, couve, muitas coisas já produzimos aqui para a nossa própria alimentação. Temos a horta coletiva, né? É comunitária, que todos trabalham na horta e a gente colhe o quiabo, abóbora, né? O aipim, o milho. Nós plantamos, como tem muita gente também que planta no seu próprio quintal. O vizinho ali está com a parte de fava. Eu tenho, ó, o aipim ali, o pé de banana, inclusive tem o que é atrás de mim. É cana para a gente chupar também, dá para a criança. Então, a gente está aqui, super animado e nós queremos a terra para plantar e colher. E comer, né? É triste, é muito ruim, porque eu já passei por isso. Eu não gostaria que os companheiros passassem. Nossas crianças, meu neto, está aqui, ó, para a gente trabalhar nessa terra. E o futuro, aí, ó, da terra o futuro está ali, ó. Tem mais dois netinhos. Estou lutando por eles, né? A minha luta pela terra é isso. Por mim e por todos, né? Porque a luta não é só minha. A luta é de todos os companheiros que aqui estão.